E de quem soube dar um passo a mais de quem tem gozadinha, então acho que acima de tudo isso é de gritos. Então estão todos os parabéns e aí a gente vai também pegando, vamos falar um pouco do livro, convite o Giovanni Sato, farol de contíncia, autor do prefácio do livro. Gigi, como diria, é nosso filósofo Fafá. Bom dia, boa noite a todos e a todas. Esse momento é especial para nós que fazemos o farol, e aí eu queria chamar o Manu para cá, também que faz parte do farol, vem o Manu para cá. E eu queria só fazer um breve registro, e o farol ele começou de forma despretensiosa num domingo de carnaval. Ele falou, vamos fazer cinco anos em fevereiro. O meu parceiro, que é o Giovanni Filho, não pôs estar aqui essa noite, mas nasceu por uma provocação dele. O Giovanni Filho terminou jornalismo, foi para o redação de um jornal Correio da Paraíba, e uma certa noite ele ligou para mim, quase meia-noite, pai, eu vou pedir demissão, estou cansado aqui de levar grito em redação. Eu não aguento não, Zé, para levar grito, tu leva grito meu, então vamos para casa. Aí tu vai fazer o que em Serra Talhada? Eles vão botar um bloco? Não, mas esse negócio tem futuro não. Tu saiu lá que passou quatro anos na universidade. E tu quer botar, vir para Serra Talhada para botar um bloco? É, então vem para cá, a gente veio. Isso foi, o farol nasceu assim, nasceu desse rompante. Esse rompante de o Giovanni Filho cansado da forma tradicional de se fazer jornalismo. E nós vamos fazer cinco anos, com muito orgulho. E esse momento, eu fiz questão de fazer esse breve registro, porque o lançamento do livro Histórias Perdidas, escrito pelo professor Paulo César, ele vem construir uma série de projetos que o farol pretende trazer para Serra Talhada. Nós temos hoje o orgulho de dizer que em novembro nós tivemos 308 mil acessos, picos de 20 mil acessos por mês, uma média de 12 a 15 mil dia. Então nós temos muita responsabilidade na hora de escrever. Nós temos um arquivo de hoje de cinco pessoas. E eu gosto de dizer, PC, uma frase, que eu tenho isso como uma doutrina, que é do jornalista pernambucano Antônio Maria, que era escritor e jornalista, que dizia o seguinte, escrever é equilibrar-se num fio de navalha. Eu tenho isso como um farol na minha vida, né? Porque o ofício de escrever, ele pode cortar, pode te cortar, pode ser autonutilado. E eu tenho muita preocupação no jornalismo que o farol faz de responsabilidade. E é com muito orgulho que a gente está hoje trazendo esse trabalho, que nasceu, PC, quando começou a conquistar com o Matusalém da fotografia. Vem pra cá, ó. Vem pra cá também, Matusalém. Alejandro Garcia, esse argentino de coração e de nascença, que adotou Serra Talhada e o Sertão, quando eles vieram bater os quatro cantos da cidade em busca das histórias perdidas, eu tenho certeza que PC não tinha essa pretensão. A gente começou sobre isso ainda, mas hoje você não tinha a pretensão de chegar a isso. Se tinha, você não me confidenciou. E aí eu queria convidar uma pessoa que também é importante nesse processo, nesse trabalho aqui, que é o deputado Alonso César, é o vice-presidente da Assembleia Legislativa de Pernambuco, que tem uma contribuição muito grande, porque esse trabalho, gente, ele é bancado pela Assembleia Legislativa de Pernambuco. Finalmente, os recursos públicos estão vindo para uma coisa boa, né? Então, em tempo, quando o Paulo César levou o projeto para o Augusto, Augusto também não pensou duas vezes e buscou todos os meios, todos os mecanismos para que esse projeto saísse do papel. São 200 exemplares, não é isso, PC? 200. É uma contribuição que nós estamos dando para Serra Talhada. Quem acompanhou a série no Farol, que sempre saiu aos domingos, Paulo César aqui fez um resumo, fez uma seleta, mas todo o registro continuou lá no Farol. E eu me sinto muito orgulhoso de estar aqui hoje, porque a gente está contribuindo para fazer um registro da história contemporânea da cidade. Uma coisa que eu lamento muito, e sempre digo isso, que falta um museu de imagem do som aqui em Serra Talhada. E as pessoas têm um estranho ato, e é natural, de quando se homenagear, quando as pessoas morrem. O Farol está invertendo. A gente está homenageando as pessoas vivas, fazendo esse registro histórico, porque não se tem uma imagem, um museu de imagem do som aqui para fazer um registro do depoimento das pessoas. A gente está conseguindo fazer isso com muito prazer. Então, Paulo César, parabéns. Eu estou muito orgulhoso, porque você escolheu o Farol como plataforma para as histórias perdidas. Parabéns, ombro. Muito obrigado, parceiro velho. De vez em quando, é mesmo argentino, meio cabeça quente, mas a gente acaba se entendendo. Mas hoje o Farol é uma equipe de cinco pessoas, onde o trabalho que começa de quatro da manhã e termina de oito da noite, muita responsabilidade, uma disciplina quase militar, né, comandou. Mas, se não é, você está do raio, não está certo. E eu estou com muito orgulho, eu estou muito orgulho de ter trazido isso. Queria agradecer aqui ao deputado, e aproveito para passar a palavra, porque eu sei que quando você, quando o Paulo César o procurou, você devia ter escolhas alimentações, mas você, de pronto, você disse, não, eu vou ajudar e vou trabalhar para que esse trabalho saia do papel. Porque você também vinha acompanhando no Farol as histórias perdidas. Então, muito obrigado, em nome da equipe do Farol, e eu passo a bola para você. Boa noite a todos e a todas. Eu quero iniciar minhas palavras, primeiro agradecendo a Paulo César, ao Farol, ao senhor Giovanni, a todos, pela confiança que nos depositaram para que nós pudéssemos também, de qualquer forma ou de outra, dar a nossa contribuição para que esse livro, de fato, estivesse sendo lançado hoje. Antes de falar do livro, eu quero pedir a permissão de vocês para que eu possa fazer aqui somente uma colocação em relação à banda de gritos, extintando a banda de gritos, eu me sinto renovado. Não se fala da banda de gritos, porque o primeiro violão de Ricardo Rocha, quem deu com o Augusto César para ele começar a tocar e chegar onde ele chegou, como grande músico da cidade certa. eu me sinto realizado e a lembrança que eu tenho do passado, presente hoje, com 20 anos atrás. Falar deste livro aqui, das histórias perdidas, é viver o passado presente. A gente pensa que o tempo não passa, não é? Eu já tenho hoje 41 anos de formado. Terminei meu curso, vim e terminei para a Serra da Gada, e o tempo passa tão rápido, mas as histórias vão acumulando. E esse livro precisava, de fato, sair e hoje ser lançado aqui na cidade de Serra da Gada. O que eu estava observando neste livro, quando cheguei aqui, é que tem coisas do passado que a gente também não se lembrava mais. E que tudo aquilo está narrado, cravado aqui, para o futuro das gerações de Serra da Talhada. Quando o Paulo César falou comigo a respeito deste livro, eu disse a ele que fazer um esforço para que nós pudéssemos ajudar a confecção deste livro, que é um recheio de histórias, mas um recheio de fotografias que é a memória viva do passado. E muito bem documentada por nosso querido Alejandro, de maneira que esse livro teria, de fato, que ser impresso. Aproveitando a oportunidade, conversei com a presidência da Assembleia, da qual faço parte da mesa, para que a Assembleia dê a contribuição de uma casa que tem uma tradição já de 180 anos, e que também é o aniversário dos 180 anos da Assembleia Legislativa do Estado de Pernambuco, que esse livro vai ficar nos anais da casa, com uma história também de Serra Talhada registrada na Casa Joaquim Nambuco. De maneira que foi o presente que a Alep nos deu a Serra Talhada, para que a história do passado de Serra Talhada também seja contada e que seja cravada nos anais da Casa da Cultura, na memória do povo de Serra Talhada, da população. Eu me senti extremamente feliz, contemplado e agradecido por ter proporcido progurado por você, Paulo Sérgio. ações como essa, nós temos que fazer um esforço para participar. Eu acho que você entrega a Serra Talhada e viria até um compêndio de memória, porque tem coisas aqui fantásticas que a gente soube que existiu e que aconteceu no passado, mas que nós estamos agora revivorizando, João, através da imortalização dos fatos de Serra Talhada nas histórias perdidas de Serra Talhada. Portanto, eu quero lhe parabenizar, eu quero dizer a você que que você colocou por aqui neste livro vai servir para gerações do futuro, para gerações que não tiveram a oportunidade de no passado conhecer, mas que faz parte da história de Serra Talhada. quero parabenizar a todos os componentes, as pessoas que participaram do degrito que também fez história em Serra Talhada e dizer que me sinto extremamente feliz e agradecido por ter sido o intermediário entre o autor, a história de Serra Talhada e os 180 anos da leve Assembleia Legislativa do Estado de Pernambuco. Muito obrigado a todos. Obrigado.